que era um campeão que não precisava do last pick, perder a oportunidade de dar um counter pick. Então, são muitas escolhas questionáveis que a gente não vê no mais alto nível. E agora, mais uma. Ou, na verdade, talvez a Hard Handan mudando um pouco, preferiu o Lucian ao Graves. Perfeito, então, piques e bonitinha pra vocês. Hard Handan, Supermassive, mais um jogo agora da grande final. E olha só o que acontece. A Hard Handan do lado azul, como já foi falado anteriormente, retira LeBlanc e Azir e Maokai. A resposta da Supermassive é Ryze, Nivea e Eco. Então, o topo agora vai ser a incógnita, né? Vai ser novo. Vai ser pop alguém. Vai ser pop Trundle, será? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar. Lucian, o first pick da equipe da Hard Handan, não pegou o Graves. Incrível, deixou passar ali o Graves do Stages, devido justamente a essa dependência. E ele aparece lá do outro lado, por parte da equipe da Supermassive. Então, assim, tem duas dependências aqui. Tem o Graves pro Stages e tem o Lucian pro Miracle. Quem é mais dependente? Parece que é o Miracle. É o Miracle. Eu diria, sim, sem dúvida, que é o Miracle. Até então, nessa série, a gente viu a Supermassive vencer duas vezes de Gragas contra a Graves. Então, pode estar aí a solução pra esse jogo. Nesse ponto, acho que a Poppy vai pro Dumbledore. Escolheram o Ezreal é também outro ponto forte do draft da Supermassive. Na verdade, um dos únicos que é ter um caçador, um atirador, perdão, tão bom de Ezreal, tão bom com esse campeão, que vale a pena eles escolherem o Ezreal frente a Sevir. Vale a pena escolher o Ezreal em cima desse Lucian. Vem o Bardo pro time da Hard Handan. Já não esperava que esse trono fosse seu suporte, mas eles tinham que desmascarar essa escolha agora. E a última escolha da Supermassive, na minha opinião, rota superior, na minha opinião, tem tudo pra ser um Fizz. Tem tudo pra ser um Fizz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ainda falta a última escolha da equipe da Hard Handan. Falta ainda ali a rota do meio pra eles. Então vamos dar uma olhada ali. São 15 segundos. Estão deliberando bastante. Muita conversa, o que parece, entre a equipe da Hard Handan, menos o cidadão aí, que tá paradinho, já concentrado pro jogo. E tá Lulu. Lulu que apareceu nas mãos do Naru anteriormente, agora aparece nas mãos da equipe da Hard Handan. Então, proteção, escudo, pode deixar mais acelerado ainda o Trundle, caso ele fique forte no jogo. Ele já vai ter o reino congelado, mais caprichos, mais socorro pixie. Pode fazer uma baita de uma linha de frente. E agora o Supermassive tá cogitando ali também o Nautilus, pode ser também uma escolha. Até mais forte, eu acho, do que o Fizz que eu tava cogitando. Talvez mais forte pela menor necessidade da mecânica do jogador. Não que, eu acho que o Taldrin não teria essa mecânica, mas nesse ponto, não sei se ele tá tão confortável assim pra utilizar o Fizz, pra trazer o Fizz. Então, vale mais mesmo você ter o Nautilus. Ele é um campeão muito forte, ele vai trazer o que o time precisa na questão da resistência, na questão da iniciação. Então, é uma escolha muito mais segura. A Supermassive encontrou as escolhas certas, na minha opinião, nesse jogo. E a Heart Shannon talvez tenha se perdido, porque Lulu, na mão do Kira, Lulu contra a Lissandra, vai ser obrigada a vir com esse purificar. Não acho que é uma grande escolha, acho que faltou uma escolha forte pra essa rota do meio do time da Heart Shannon. Muito por conta desse first pick, dessa primeira escolha ter saído em cima da Lissandra, pro Naru. Acho que Supermassive conseguiu se encontrar nesse DLF de lado vermelho. Com toda certeza, concordo. Realmente, a Supermassive trouxe um ótimo draft, conseguiu negar bastante a equipe da Heart Shannon. Que veio ali com uma escolha escrava do Miracle, né? Esse Lucent que é o que ele consegue jogar. O Liquid vai tentar de novo fazer a diferença, ele sempre tentando puxar esse bonde aí da equipe da Heart Shannon fazendo as jogadas. O Smurf tem um campeão muito forte à frente, mas eu tô na dúvida. Eu quero ver se o Stomage consegue fazer a pressão do Gragas. Não conseguiu fazer o Stomage em cima do Gragas do Stomage, agora a gente vai ver se o contrário vai acontecer. Isso é um fator primordial. Mas ele sabe jogar de Gragas. O Stagios pode ter jogado no Graves praticamente exclusivamente. Caso que exclusivamente, né? Preferia ele todo. Ele tem sete jogos de Graves com seis vitórias e uma derrota. Desconsiderando essa série, obviamente. Mas ele daí tem um jogo de Gragas, um jogo de Elise, dois jogos de Nidalee e um jogo de Kindred. Uma vitória no Gragas, uma vitória na Elise, uma vitória na Kindrede e duas derrotas no Nidalee. Então ele já jogou, já ganhou. Mas agora vai ter que enfrentar o Graves do Stomage, que também é muito forte. Também é muito bom, foi muito utilizado durante toda a liga. E sobre a Lulu do Kira? Ele pode não ter utilizado durante o International de Card. Mas ele utilizou na sua liga. Quatro vezes, três vitórias e uma derrota. Foi o mesmo volume de uso que a Nivea, pra você ter uma ideia. Então ele tem essa familiaridade com a Lulu. Não é exatamente uma escolha que ele tá tirando do nada. No entanto, a gente já viu hoje uma Lulu que não conseguiu encaixar muita coisa. Pois é, acho que o grande problema da Lulu vai ser durante esse mid-game. Se ela vai conseguir sobreviver às iniciações do time da Supermassive. Mas gosto dela, principalmente, do lado do Trundle. E acho que a grande dúvida na selva não é se o Stomage vai conseguir fazer a pressão no Gragas. Mas se o Gragas vai ser capaz de suportar essa pressão, como o time da Supermassive tava suportando. Perfeito, então já recebeu essas perguntas respondidas agora. Porque tá na telinha pra vocês o que pode ser o último jogo da grande final do International World Card. Hard Hand on do lado azul 1 e Supermassive do lado vermelho 2. Se a Supermassive vence esse jogo, está tudo acabado. O título é deles e, ao que parece, vai ter inversão. Vai ter inversão, porque é um Israel contra o Lúcio. O Lúcio vai botar muita pressão no Israel. Então, mesmo que a Hard Hand on vai... Eles vão correr atrás. Vão seguir, vão seguir. Eles querem. Eles querem inversão, então eles vão seguir. Eles vão correr atrás. No entanto, não duvido nada de Supermassive. Assim que voltar pra pegar a Lágrima do O2, ele faz a inversão de novo. E vai correr desse Lúcio. Porque é muita pressão. Fica difícil dele farmar. Fica difícil dele crescer. E, como vocês falaram, né? Durante os picks e bans. O Miracle, essa é a sua escolha principal. Tanto que eles deram um first pick, Lúcio. Pra ter uma ideia do quanto ele gosta. Do quanto é necessário pro bom desempenho dele, o Lúcio. É, do quanto ele é dependente desse campeão, né? Estão entrando ali na selva adversária. Colocam uma sentinela no vermelho. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Nautil saindo pra rota inferior. Já subiu também a equipe da Supermassive. Ainda não se mostraram na rota. Mas vão se encontrar, sim. Os dois jogadores do lado da Supermassive. Os dois jogadores do lado da equipe da Hard Handle. Irão se enfrentar na rota do topo. Vamos ver durante quanto tempo. Como o Skit já falou. O início do jogo. O início da fase de rotas. É bem prejudicial pro Ezreal em relação ao Lúcio. Mesmo assim. O Atil vai pra cima e castiga o Liquid. É, esses primeiros níveis. Não é tão diferente. Até você tirar o item de dano de verdade. O grande problema é quando você tem uma espada. GPC. Ou um Caulfield. No Miracle. E opa! Nossa, o Flash já foi gasto. Ele queia a eliminação brasileira do Liquid. Que também gasta o Flash. O jogo começa quente, amigo. A Supermassive busca a eliminação. Acaba não conseguindo. Gastou incendiar. E o Flash. Enquanto que do outro lado. Também saíram os dois feitiços. E a cura do Miracle. Saiu na vantagem a Supermassive. Dumbledore falando. Tá bom. Você tá com o meu bardo? Vem aqui um abraço da Poppy. Pra você gostar. Muito bem jogado pelo Dumbledore. E é o tipo de pressão que ele. Tende a colocar. Pra desbalancear a rota. Você vê 14x4. É um Israel botando bastante pressão. Esse Lúcio logo de início. Enquanto o Stomach vai no meio. Pegou nível 2. Ele automaticamente foi pra cima. O Kira vira o alvo agora. Um 2x1. Consegue um bom saque rápido. Vai apanhando bastante o Kira. Usa o seu Flash. Mesmo assim o Stomach ainda castiga bastante. O Kira na rota do meio. Já são quatro feitiços a menos. Nas mãos da equipe da Hard Handle. E olha só que belo início de partida. Da equipe da Supermassive. E a pressão começa. Começa muito. Stomach, será que ele vai dar uma aula aí pro estejo de como botar pressão no early game com o Graves? Porque olha, tá botando bastante. Se bem que o Stomach também não deixou a desejar de farm alguma no jogo dele. Pois é, mas já deixou ali a sua selva em parte pro Graves. Ele teve que fazer aquela evasão. Foi pra parte inferior da selva. Se o Graves quiser ele pode continuar farmando a do inimigo. Mas ele nem fez o seu vermelho ali. Vai agora em direção às Aquaminas. Enquanto que aqui no meio o Kira sem Flash. Tem um purificar ainda. Nível 6 pode ser um perigo aí pra equipe da Hard Handle. É, pode ser um grande perigo. Mas até antes disso. Porque o Todrick tá chegando. E meu amigo, se for puxado, é um abraço. Olha, o Flash foi gasto. Utilizou todo esse controle de grupo. Tem uma carga de profundidade por ali. Utilizou tudo que poderia pra cima dele com sua lentidão. Mas o purificar foi utilizado na hora do atordoamento do ataque básico. Na sequência da lentidão, acabou conseguindo sair muito bem o Kira. E você vê que o Todrick até segurou pra ver se usava pro nada o purificar o Kira. Se caía na isca de utilizar no meio. Mas não. Ele esperou muito bem. Quando bateu, ele saiu. Agora sim, o Kira não tem pra onde correr. Não tem mais ferramenta. E tanto não tem mais ferramenta, como também tá ficando pra trás o farm. Em geral, a equipe do Super Master vai fazendo um early game muito forte. Muito forte mesmo. Se tivesse ali o Ultimate, o Nautilus poderia ser muito melhor, claro. Também poderia ter ali o Ultimate. E olha só, agora a perseguição pra cima do Miracle não tem mais a cura. O estômago chega. Tá onipresente no mapa ali o tempo inteiro. ajudando as suas rotas, tentando farmar um pouco mais devido a essa presença. Ele fica atrás agora no farm em relação ao Stages, né? Já são 20 a 17. Tá indo muito pras rotas de Stomage. Não tá indo tanto assim pra esse farm, pra essa agressão dentro da selva adversária. Foi uma vez, mas tá ficando atrás. É um Gregas diferente do Stages. É um Gregas bem presente no Zenith. E olha o Liquid pode fazer a jogada. Olha só, agora o Jornada Mística foi pra cima. E tá lá, force! Blood é da Radiano, pode sair ainda mais. O Stages da linha de frente vai apanhando bastante. Mas tem eliminação. Chegou o Taldrin, também fica com o Abate. Um a um, tudo igualado na contagem de eliminações. Uma boa resposta. A Liquid não tem vida pra defender essa torre. Mas a Supermestre também não tem vida pra forçar essa torre. Então todo mundo vai sair, enquanto o Naru briga com o Kira. Não tem nível 6 ainda. Nível 5 contra nível 4. O Kira apanhou, apanhou bastante, mas devolveu um belo dano. Os dois lados com pouquíssima mana. O Dumbledore tá chegando. Foi visto. Foi visto. Ele passou pela Sentinela, mesmo assim. O Kira ainda tá demorando um pouquinho pra voltar. Agora sim, tá com muita segurança. Ele pode usar os caprichos ali, chegar na torre rapidamente. O Dumbledore já vai voltar pra base. Vai voltar pra base. Naru poderia tentar iniciar. Tem incendiar, né? Então teria esse dano extra pra poder levar a Lulú. Mas em geral, não consegue fazer muita coisa. Jogo agitado. Muito, muito agitado, Chefe. Logo de início, os dois times... Olha, novamente, você vê já o Achu indo lá pra baixo. Agora vai querer reinverter, como eu tinha comentado. Não vai querer bater de frente com o Lucian de forma alguma. Pois é, fica muito complicado pra ele, né? Você falou exatamente isso há pouco tempo atrás. O Lucian voltou de martelo. Enquanto o outro lado tem lágrimas na Deus. Não dá pra competir. Fica complicado. Ele vai faltar dano. E ele vai sofrer bastante. Então jogou o Tautantin pro topo. Ele vai controlar ali o máximo que pode. Enquanto isso, aqui embaixo, vai garantir o máximo de forma possível. Vai spamar suas habilidades. E olha o Kira sendo focado. E eliminado pela Super Master. Eu já falei. Chegou nível 6. Aí não tem escapatória. Muito bem jogado. Aproveitaram a janela. E estou medido a Bodo. Eu falo sobre eles todo jogo. Mas eles fazem jogadas todo jogo. Então a busca de mais uma. Esteja, se fica por ali, pode sofrer. Enquanto isso, Miracle, Smurf e Liquid levando a torre lá de cima. É, três jogadores se juntaram pra levar aquela Tier 1. Avançar o máximo possível. Já vai voltar por ali o Taldrin. O Achu vai ganhando espaço. Vai batendo naquela torre o máximo possível. Não vai precisar de ajuda, o que parece. Pelo menos não vai receber ajuda por enquanto. Só agora vem descendo a equipe da Super Master. Vai passar ali pela selva antes do Stommage. Vai encarar aqueles Krugs. E depois deve descer pra aquela torre a Tier 1 que também vai cair. É, mas eles tem que tomar cuidado. O Trundle puxa muito rápido. Até dois lá de cima. Pode cair sim se eles demorarem pra chegar pra defender. Tem um Nautius, mas sozinho ele não segura. Pois é, por enquanto só o Trundle. E tá esboçando a subida ainda por ali o Stage. Pode virar quatro jogadores e vai cair. A torre vai cair. É muito complicado. Enquanto isso, o Achu não conseguiu levar nem a Tier 1 ainda. Agora sim, ela vai pro chão. Mas a Tier 2 também vai cair. Vem chegando o Stage, como eu falei. Acerta a âncora na parede. Mas a Tier 2 está comprometida. A Rádio Rendon leva essa torre. Foi pra cima o Double Dodge. Talvez tarde demais, mas explosivo. Pode ser eliminado. Vai ganhando um pouco mais de tempo. Consegue sair com o Flash. Incrível! O que ele faz? Vem chegando agora o Naru. Outro pode ser muito bom pra quem não super mestre. Pode ganhar de eliminação. Parece o Flash pela parede. Olha só a perseguição pra cima do Miracle. E quem vai pra cima dele é o Stormed. Passando pela jornada mística. Não tem eliminações por enquanto. Por incrível que pareça. Vai rolar ainda mais dano que parece. Mas é atordoado na perseguição Stormed. Todo mundo foi embora. Eu fiquei de boca aberta no meio. Durante o Team Fight todo. Porque como que todos os membros da Rádio Rendon levaram a torre. Sobreviveram. Muito bem jogado agora pelo Liquid com controle. Smurf. Esqueceram dele. Ele flechou pela parede. Falou. Tá bom. Não vou atrás. Vai ver que alguém pega ou não. Não se sabe. Enquanto isso o Kira devolve em cima do Naru. Pois é. O Naru apanha apanha bastante. Enquanto isso o Atiu vai perseguindo o Aronguejo por ali. Tentar garantir aquele ouro. E também guardar um pouco a entrada em direção ao dragão. O Kira sendo observado pelo Atiu. Pode tentar a passagem. Já foi pra cima. Tira o Socorro Pixie. Com uma habilidade basicamente. Mas o Kira tá na proteção da torre. Tá em segurança. É. O Atiu exigeu exatamente o melhor rapaz pra um gank. Ele não tem controle nenhum. Mas ele chegou ali só pra afastar. Afugentar um pouco o Mesalulu. E agora eles vão levar esse dragão. Vão levar esse objetivo. Tem uma torre atrás. O ouro no entanto. Tá empatadíssimo. Na ponta. No centésimo do ouro ali. Entre as duas equipes. E agora vão levar o dragão. Tem um objetivo extra. Atiu ali mais uma vez. Fica na frente no farm. 20 de farm em relação ao Miracle. 79 a 59. Fora isso. Tá tudo muito parecido. 65 a 70. Na selva 40 a 43. E os toplaners com 52 a 48. Na verdade. O Atiu somente aqui vai ter esse desempenho mais satisfatório. Por enquanto. Em relação ao Miracle. Que não conseguiu encaixar. Tem uma assistência e eliminação. E também morreu uma vez o Atiu. E garantiu sua assistência. Double Doge vai tirando essa visão. O meio vai sendo sempre o grande foco. Okira já foi eliminado uma vez. Naru vem chegando. Vai garantir aquele farm. Esboçou uma reação ali em direção ao Okira. Mas vai ficar por isso mesmo. Enquanto esse storm a gente tá fazendo o Gromp. Vai sendo invadido pelo Stejos. E se eu não me engano ficou com o Stejos. Ficou com o Stejos. Ele utilizou golpear. Conseguiu levar. E continua a pressão ao Hard Random. Vai levar a torre aqui debaixo também. Eles estão trabalhando muito bem o mapa. Acho que a chave da série é o Gragas. Não o Graves. Pois é. Até agora o Gragas conseguiu fazer um papel um pouco melhor. Até agora a pressão é grande da equipe da Hard Random. Já levaram a Tier 2 do topo. Com 10 minutos de jogo antes. Na verdade. Bem antes disso. Porque foi há muito tempo atrás daquela luta. Então já passou algum tempo por ali. Alguns minutos. E Spurgo agora utilizado. Vai tentar zonear. Continuando o Gragas. Flecha mais barrigada. Cancelou por enquanto aquela torre. Garante a eliminação. Já são duas em sequência. Mas morre também o Gragas. O Ativar conseguindo sair aos poucos. O Smaf sendo focado. Para cima deles. O Ativar vai ser eliminado. É uma ótima. Outra equipe da Hard Random. Consegue mais uma eliminação. O Tal Dream. No final das contas. Três abates para um lado. Dois para o outro. Mas vem chegando ainda mais. Vai ter a descida da Lissandra. Vem descendo logo no encalço. Kira. Pode continuar ainda o Tal Dream. Ele tem Flash. Passa para a parede. Garante lentidão. Jornada Mística. Vai segurando. Muito bem jogado pelo Tal Dream. Agora evitando o Liquid. Mas destaque. De novo para o Júlio. A gente está falando bastante dele. Mas o que ele fez. Para matar o Gragas. Durante aquela jogada. Foi sensacional. Teve que gastar o Flash. Teve que gastar a Cura. Mas garantiu. Eu caio. Mas eu não caio sozinho. Leva um comigo. Muito bem jogado por ele. E agora Kira. No meio. Tem que tomar cuidado. Tem útil o Naru. E pode dar esse dive. Com o Double Doge do lado. 5 a 4. Para a equipe da Super Massive. Duas torres para a Hard Random. E pode ser duas torres. Agora também. Para a equipe da Super Massive. Vai acabando a onda de Minions. E vem chegando o Gragas. Olha a jornada do Liquid chegando. Podem tentar ir para cima do Naru. Mas ele conseguiu sair a tempo. Enquanto que isso. O Stomach. Vem empurrando lá da base. Juntamente com a Tio. Aquela onda de Minions. Em direção ao território da Hard Random. É. Está uma troca ferrente. Entre as duas equipes. Eles. Estão tentando abrir o jogo. Tentando abrir vantagem. Mas os dois tios estão respondendo muito bem. Ao que o outro tenta fazer. E o Stomach. Agora lá em cima. Vai se juntar ao Atchul. E essa torre. Deve cair. No entanto. Já tem resposta da Hard Random. Isso mostrou. Um pouco cedo demais. O Stomach. Pois é. Pode ser fechado pelo Liquid. Teve pilar para cima dele. Vai ser complicado. Sai agora. Um bom ultimate. Dumbledore. Ganha um pouco mais de tempo. Será que vai ter saque rápido? Tem. Um saque rápido. Mais ultimate. Causa de cima do Liquid. Ganha um pouco mais de tempo para sua equipe. E lá em cima. O Atchul já chega na torre. Dumbledore. Literalmente salvador. Porque senão. O Stomach já era. Muito bem jogado por ele. Enquanto o Atchul tem que tomar cuidado para levar sua torre também. Estejus quer ir para cima. Estejus a barrigada. Acerta o Atchul. Apanha bastante. E atornamento. Demorou demais. Vacilou. O Atchul força. O Flash agora. Dumbledore. Também deve ser eliminado. É. Ralente não. Mas não errou. O rolamento de barril. Vai ficar muito complicado. Chega agora o Stomach. Será que vale a pena? É um 3 contra 2. Já está semi-morto. Dumbledore. Vai ter que dar as costas. Está lá. A equipe da Hard Random. Acha muito bem uma luta. E muito vacilo também daqui para o Super Massive. Nesse ponto do jogo. O Gragas ainda não é uma bola de carne que só tanca. Ele tem muito dano. Ele consegue derrubar muito rápido o time adversário. E foi o que ele utilizou. Foi para cima do Atchul. Que como você mesmo falou. Vacilou no posicionamento. Achou que. Talvez. Ah. O Gragas não vai me machucar quando me tocar. Quando usar o combi. Mas machuca. E machuca muito. Então. Pecou pelo erro. O Atchul. Mas o Super Massive pelo menos vai levar a torre no meio. Não é de graça. Novamente. O Oro continua empatado. E Todrin procurando uma jogada. Difícil de fazer o que ele está tentando. O que ele está pensando. Dar um dive no Manolu não é fácil. Vai ficar só olhando mesmo. Olha. Fora que além desse início de. Olha. Vai encontrar. Boa sentinela agora. Fora que no início de jogo. O Gragas é um campeão que tem ainda. O capacidade de potência. Um potencial muito grande para causar dano. Ele está 100% no jogo. Ele está 3-1-3. Então. Ele engariou bastante Oro. Já foram duas torres que caíram. A Hard Random tem muito poder nas mãos desse Gragas. Já tem uns Ecos Rúnicos. Agora que ele voltou para a base. Ele já fechou por ali as botas de Unionas. Vai ter redução em tempo de recarga. Um pouco mais de vida. Então. O Stejos conseguiu encaixar muito bem no jogo. Como você acabou brincando. Mas no fim das contas. É sério. Parece que é o Gragas que está sendo um fator de vitória realmente. O Graves não está desempenhando o seu papel. Ou melhor. Os jogadores com o Graves não estão achando o seu espaço. É. O Stommage tentou fazer um Graves diferente. Tentou fazer o que ele fez de Gragas com o Graves. Ele tentou botar pressão. Tentou entrar no jogo cedo. E isso abriu espaço para o Stejos no seu Graves. Mas está mantendo o Farming ainda contra o Stommage. É um estilo diferente de jogo. Por enquanto. Não está dando errado nem certo. Você está se mantendo contra o time adversário. Embora no matchup da Selva. Era para o Graves estar um pouquinho na frente. Pelo menos no Farming. Enquanto o Gragas cria essas jogadas todas. Que está criando até agora. E está tentando mais uma. Não. Vamos ficar por aí mesmo. O Naru não consegue virar. Enquanto o Liquid vai ser pego pelo Achu. Ele está meio que sozinho ali. Três jogadores pelo meio agora. Poderia ter ido o Naru. Porque tinha chegado logo em sequência. Está aí o Taldrin enfrentando o Smurf. Já apanha um pouco. Faz a evasiva. Ele não vai ficar dentro do Reino Congelado. Seria uma vantagem muito grande ali para o Trundle. Enquanto o Stejos vai descendo. Deve fazer a sua Selva. Mas olha só. O Stomach está logo ali. Tem Sentinela. Utilizou a lente. Vai tentar tirar a visão da equipe da Super Messi. Podem para a segunda do Stejos. A barrigada interrompida pelo Ultimate. E vai ser eliminado. O Stomach fica com o abate. E vai ficar também com o bônus vermelho. Está aí a criação de jogada. Que eles tinham que procurar com essa Lissandra. Muito bem combado pelos dois. E pegaram de surpresa o Stejos. Não esperava toda essa explosão de dano em cima dele. Enquanto isso lá embaixo. Trundle já está com a Hidra Titânica. É muito difícil lidar com ele. Ele é um comedor de tanques. Ele utiliza o seu ult para tirar as defesas adversárias. Então é muito difícil você conseguir essa troca no Nautilus. Por sorte no Nautilus ele tem muito controle. Então ele dá um auto-ataque. Predindo no lugar. Aperta o E e sai andando. Consegue fugir um pouco. Ele tem muito, muito controle para dar o desengaging no Trundle. Mas se ele bobear um pouco no posicionamento. Tomar um pilar bom. Se é pego por um bom pilar. Ele também cai rápido. Para o dano constante do Trundle. Com toda certeza. A proteção é muita, mas não é infinita. De fato o Nautilus ele tem um controle muito grande de segurar o adversário. Não é muito grande controle de grupos. Ele tem atordoamento na passiva. Ele tem lentidão nas suas habilidades. Tem knock-up. Tem lentidão na queda do ultimate também. Então é bastante coisa. Mais o puxão. Mais o grab por parte do lançar âncora. Então é um dos campeões com mais controle de grupo no jogo. Perseguição para as seguintes dos adversários. Segurou somente por ali o AD Carry. Mas um ótimo ativente do Dumbledore. Conseguiu segurar e espantar a equipe da Hard Handle. O Dumbledore não só parou o AD Carry. Como parou o Gragas. Também que está chegando com a barrigada do outro lado. Então muito bem jogado em geral. E mais uma curiosidade. A Tchul de novo farmando mais. Dessa vez farmando mais que o Luzern. Parece que a Tchul simplesmente está jogando melhor do que o Miracle. E olha. Olha o Tchul andando para cima do Nautilus. Mas com a âncora acho que ele consegue sair. Mais um reino congelado. Mais uma perseguição. Mais dano causado. O Smurf vai fazendo um bom trabalho. Rechaçando o Taldrin. Porém o Taldrin também fez um bom jogo até agora. Conseguiu três eliminações. Naquela botlane. Principalmente depois daquele dive. Aconteceu muito bom. O desempenho do... A sequência de desempenhos foi muito boa. Para o jogador da rota do topo da equipe da Supermassive. Que agora vai sofrendo pressão pelo meio. A equipe da Hard Handle tentando buscar mais um objetivo. Vai dar de cara com o Bardo por ali. O Lick de Japão apanha bastante. Pode ser eliminado. Jornada mística pela parede. Mais no crescimento evidente. É. E muito bem jogado para ele. Para ele conseguir atordoar os dois membros do time adversário. Mas aí. Smurf. Trundle. Esse é o negócio do Trundle. Um tanque não vai brigar de frente com ele. Que se a gente não consegue. Mas do outro lado. Mais uma vez. Supermassive. Nada. É de graça. A Tio leva uma torre. Torre por torre. No fim das contas. E a Supermassive. Supermassive. Continua com o jogo empatado. A grande diferença é que a Supermassive liberou toda a Tier 1. Da equipe da Hard Handle. E a Hard Handle liberou a rota do topo. Ele levou a Tier 1 e a Tier 2 na rota superior. Mas aquilo. Com o jogo tão no início. Quando você leva uma Tier 2. É difícil você aproveitar. Não dá para você ir tão em profundidade. Assim. No território adversário. Sem visão. Sem muita vantagem. E olha o Naru perseguindo o Smurf. Indo em direção ao território inimigo. Taldrin e Naru no encalço agora desse Trondon. Belo Pilar. Tira o Flash agora com essa âncora. Reno congelado. Claro, uma movimentação. Pode dar de cara com seus companheiros agora. Fugiu muito bem o Smurf. Ainda pode levar a Torre de Tier 1. E vai levar o que parece. É. Conseguiu dar uma boa volta. Muito bem jogado para ele. Parece que eles vão querer forçar ainda a briga. Foram para cima do Stone. A gente vai chegando também uma Chute. A gente vai passar em branco. Não pega ninguém. O Spook foi utilizado. Barril explosivo para o desengage. E a equipe da Hard Random vai batendo em retirada. Hard Random só queria fugir. Sair, sair, sair dali. E conseguiram. Muito bem jogado em geral. Taldrin está com metade da vida. Metade da mana. Ele tem teleporte. No entanto, ele pode voltar para a base. E voltar para a briga se ele quiser. Enquanto isso, a Super Messi vai tentar forçar ao meio. Sem não desse nó de ficar com tudo ao meio. Mas eles vão... A Torre vai cair. Boa jogada. No fim das contas, eles conseguiram flanquear muito bem. Nossa, não caiu. Caiu. Agora sim. A Torre vai para o chão. Tudo igualado. Quatro Torres. Tier 2 da rota do meio. Quanto a Tier 2 da rota do topo. Toda a Tier 1 de ambos os lados. Hard Random e Super Massive com um jogo completamente diferente dos outros três na primeira final. No início dos três jogos anteriores, era a Hard Random crescendo. A Super Massive esperando. Agora, o jogo está lá e cai o tempo inteiro. Caiu o objetivo? Respondido na mesma hora. Eliminação de um lado, eliminação do outro. Somente os dragões, como sempre. Já é uma tradição. A Hard Random não gosta de dragões. Sim, mas Super Massive e Hard Random fazendo um quarto jogo sensacional mais uma vez. Um jogo extremamente disputado. São dois times que demoram para ver uma diferença de mais de dois mil de ouro entre eles. E trocam objetivos, trocam torres, trocam abates de vez em quando. E agora, vamos ver se, mais uma vez, Super Massive vai utilizar o pico de força do Ezreal. Já está com a manopla. Então, pode ir para cima. Novamente, você tem a Lissandra com o bastão das áreas destacado. Já está com o seto abissal. Então, aquele momento, igual do jogo passado, Super Massive vai ir para cima? Parece que sim. Pois é, está esperando. Não está na Manamune ainda ali quando se transformar. Nossa! O Liquid deu a jornada já flechando. Terminou a jornada já com o flash para o lateral porque ele ia dar de cara com o Double Dodge com a 2. Situação que ia ficar muito complicada para ele. Enquanto que aqui embaixo o Naru tenta fazer o push. Tenta trazer a sua onda de Minus em direção a essa torre Tier 2 da rota inferior. Lá em cima está o Dream. Está no meio da rota ainda. Então, ele vai tentar puxar também. Criar mais um ponto de foco. Mais um ponto de distração para a equipe da Hard Random. Por enquanto, o Liquid e também aqui embaixo o Miracle nessa investida. A Ultimate está acima da Lissandra. Pegou em cima dela. Mas o Miracle já perde metade da vida. Passa a barragem incendiária. Vai tentar sair o Naru. Não conseguiu morrer explosivamente em si mesmo. Ganhou um pouco mais de tempo. Está em cima dele o Smurf. Vem chegando o Tal Dream. Conseguiu sair o Naru ainda vivo. Atornamento na parede. Mas o Smurf tem muita resistência. Eliminado o Dumbledore. Mas também cai o Stegers do outro lado. Uma eliminação do suporte. Uma eliminação de caçador. E parece que vão continuar. É uma bela execução dos dois lados. O Naru com a resposta rápida no deslocamento. Enquanto isso, Stegers no Dumbledore virou. Foi a vítima. Mas ainda assim conseguiu levar o seu objetivo. A Tio continua para cima e o Tal Dream. O Flash foi gasto. Mas a âncora na sequência quase consegue acertar. Mas sai muito rápido a equipe da Hard Handle. Volta rápido o Smurf. Mas já chega apanhando bastante também. A torre é protegida. Por enquanto a Hard Handle está na vantagem. Conseguiu desesperar o seu objetivo. E agora a Super Messi vai ter que bater em retirada. Uma eliminação somente para cada lado. É, Naru também gastou o teleporte. O mesmo valeu para o Smurf. Então eles voltaram, recuperaram. E quiseram brigar de novo. Não conseguiram de novo. Continua tudo empatado. Nada sai dessa troca. E a equipe da Super Massive está tentando abusar do momento. Está tentando procurar a janela. Não achou dessa vez. Mas com certeza quando voltarem todos os tempos de recarga eles vão tentar de novo. Pois é. Já está com seus picos de poder. A Super Massive já está com o Muramana. Então já transformou. O Esvil volta a ser aquela ameaça constante. O Achu fez milagre no último jogo. E vai tentar mais uma vez. Dragão sendo zoneado. Estejo tem que tentar para roubar. Foi atordoado. Com quem fica. Quando ele fica. Esse dragão está sendo feito. É confirmado pelo Graves. Vai continuar ainda a luta. Garante a eliminação. O Graves que também é Lulu. É uma sequência de eliminações. A Super Massive consegue a luta perfeita. Garante um double kill para o Stormer. De quatro eliminações. Dragão e o Barão vai na sequência Skit. Finalmente achou a brecha Super Massive. Eles conseguiram encontrar o alvo ideal. Naru. Achu. Eles acharam o que eles tinham que focar. Enquanto o Double Dog já está até puxando. Já está até ali no meio para levar a torre. Porque eles sabem que ele não vai se derrubar somente pelo Miracle. Eles vão levar o Barão. E com isso o Super Massive está próxima da vitória. Está próxima do título. Agora sim completamente encaminhado. Barão feito. Aos 22, 23 minutos. Conseguiram quatro eliminações. Depois de um dragão muito bem executado. Voltar para a base. Se equipar. Aproveitar o pico de poder. E jogar tudo que tem para cima da Hard Handle. Eles já estavam conseguindo encaixar as últimas lutas. Agora então nem se fala. Sim. Foram bem. Novamente. Mesma janela do jogo passado. Igualzinha. Mesma janela. 22, 23 minutos. Com o bastão estacado. Com os dois itens. A Tio agora volta com a espada do Rei. Então é uma forma mais fácil de lidar com o Stadios. Com o Smurf. O Stadios que terminou seu... Seu ano então terminou seu primeiro item tanque. O Smurf também vai ficando um pouquinho mais resistente. Embora não seja muito. Tem só a manopla de resistência. E o que a Hidra Titânica te dá. O que é um pouquinho. Enquanto o Kira... O Kira... A gente comentou da build que fez o Naru... Que fizeram no outro... Que o Naru fez no outro jogo. Kira indo para a build realmente de apoio para a equipe. Com Rabadon. Com escudo maior. E toda utilidade maior. Pois é. Ele quer realmente segurar o máximo possível. Ele viu que agora a defesa é necessária. Ela não tem como. A equipe da Super Messi vem atropelando o mapa. Mais uma torre. Tier 2 que cai na rota do topo nesse momento. Todos os jogadores do Super Messi viam uma rota só. Eles nem distribuíram. Eles querem acabar e querem varrer com tudo. Será que é a melhor escolha? Será que não seria melhor se dividirem? Levarem essas rotas. Pressionar mais um pouco essas lanes. Mas eles estão querendo rapidamente entrar na base. Ultimamente do Bardo. Segurou somente a Lissandra. Vai para cima de o Atchoo. Ele vai sendo bustado. Acaba apanhando bastante. Mas ainda permanece em Viu durante algum tempo. Agora sim acaba sendo eliminado. Mas esmã. Foca a vida. Vai cair também. O Double Dodge garante eliminação. Uma belíssima âncora. Vai cair na sequência de esteja. Os Double... Kill para o Double Dodge. E vai continuar. Não vai parar. O Naru garante eliminação. Vai cair também o Inibidor. Vai rolar Super Minions na roda do topo. A Super Massive invade a base. Leva três eliminações. Coloca Super Minions e vai para mais. A Heart Random foi louca atrás do Atchoo. Porque realmente ele é uma grande fonte de dano. Ele é um problema. Mas esqueceram que tem um Graves. Esqueceram que tem outro atirador no time da Super Massive. Que deu um dano demais durante essa briga. O Naru, ele até poupou a sua ult. Guardou para o último momento. Saldrinho fazendo linha de frente. Double kill para o Double Dodge. Mais uma vez uma excelente performance nessa pop. Em geral, Super Massive. Mais uma briga. Mais um objetivo. E seguindo o roteiro de todos os jogos até agora. Pois é. Poderia até ter feito uma rotação ali para o meio. Para outro lugar. Mas acabaram voltando para a base com segurança. O Liquid é o foco. Pressão agora por baixo do Double Dodge. Pode tentar encaixar o atornamento em cima de alguém. Um ótimo pilar. Atrasa um pouco essa movimentação. Flash Chegastro. Chegou o Taldrin. E eles querem. Torre Tier 2. A rota inferior. Vem chegando a bonda de Minos. Naru vai para tentar ir para cima. Ainda tem o seu Flash. Pode tentar fazer essa investida. Mas nem precisa. A equipe da Hard Handleon já faz o recuo. Mais uma torre no chão. A base vai sendo aos poucos alvejada. Próximo passo é a botlane. É e agora o Liquid gastou o ult. Que foi a única razão por causa que eles mataram o Atchoo no último jogo. Porque forçou ele para frente. E o Estejas conseguiu combar depois com o Barril Explosivo. Então agora sem essa grande ferramenta. Mais uma vez gasta cedo pelo Liquid. A Super Messi vai abusar. E vai tentar levar mais um objetivo. O Atchoo e o Ita Menso hoje estavam pela rota do meio. Olha o que eles fizeram. Já levaram a torre. Puxaram muito bem a Hard Handleon. Envolveram. Não consegue dar resposta por enquanto. Não tentaram a luta da última vez. Acaba sendo pego agora. Barril Explosivo de novo. Mas está muito protegido. Acaba sendo eliminado o Stormed. Vai continuar ainda a luta. Olha só o Atchoo como se reposiciona. Teve Polymorph para cima dele. Mas ele continua batendo. Batendo bastante. Vai fazendo a proteção. A Super Messi perde um jogador. Mas garante o inibidor da rota do meio. Sim, eles precisaram focar dessa vez o Stormed. Que foi quem deu muito dano na última briga. Então, também não é uma boa escolha. Porque ele tem mandíbula. Ele tem esterac. Ele demora para cair. São dois grandes escudos para passar por cima. Hard Raidon. Encontra o alvo. Encontra o abate. Mas perde mais um inibidor. Então, em geral, a Super Massive está no controle desse jogo. Está meio passo encaminhado para a vitória. Eu diria passo e meio. Passo e meio, né? Passo e meio. Porque está muito, muito, muito bem encaminhado mesmo. São duas entradas de Super Minions. Topo e rota do meio. Com isso, a pressão vai ser constante. Eles devem concentrar agora o resto da pressão um pouco nessa rota inferior. Acontece aí a mesma coisa que a gente viu no jogo passado. Vão ter fluxo de Minions por dois lugares. De Super Minions. A base vai ser naturalmente pressionada. A Super Massive vai estar no último ponto de pressão que ainda tem defesa. A Hard Raidon precisa defender aquela última Tier 3. Se eles não defenderem, vai cair também. E se eles forem defender, os Super Minions têm liberdade. Então, agora a Super Massive, com a grande vantagem de ouro, com um poder muito bom nas suas mãos, vão continuar com a pressão. Vão pegar o quarto dragão agora. Ele vai nascer daqui a 27 segundos. E a equipe da Hard Raidon está ali, plantada na sua base, tentando se segurar nos últimos suspiros. Será mais uma condição de vitória para a Super Massive conseguirem pegar. Se eles quiserem pegar. Porque eles podem acabar com o jogo agora, se eles conseguirem uma boa briga. Pois é, já estão ali tentando entrar naquela torre. A Tier 3 é o foco. É a última torre de inibidor. Enquanto isso, olha os Super Minions batendo na porta pelo meio, pela rota do topo. Já estão ali se apresentando. Alguém tem que fazer essa defesa. O Miracle está por lá. Então, já é um jogador a menos. Taldrin usa ali o seu corpo como defesa para a torre. Vem chegando agora a onda de Minions. Será que dessa vez cai? A equipe da Hard Raidon já está recuada. O Dumbledore foi pego, mas ele não causa dano. Quem causa dano é o Achu, que foi protegido agora com um ultimate. Ainda sendo focado o Dumbledore para tentar ir para cima. Tentando todo momento, apanhou demais. Deve ter saído no alcance dessa torre, mas a torre vai para o chão. Já tem eliminação. Blix logo na sequência. A luta é muito boa para a equipe da Super Massive. E olha só quem está no meio. Vai cair também. Já foi embora agora o Gragas. São três eliminações. A equipe da Super Massive não perde nenhum jogador. Eles podem tentar fechar o jogo. Caiu o Miracle. Só sobrou o Kira. São quatro eliminações com um double kill para o Achu. E pode anotar. Está encerrado. A Super Massive é campeã do International World Card. E eles ganham a vaga e vão para o Mid-Season Invitation com essa vitória. Vitória muito bem trabalhada pela equipe da Super Massive. Um campeonato exemplar. Jogaram muito bem. Comemoraram. Se abraçaram. A equipe turca. De novo a Turquia levando o International World Card. Mais uma vez. E campeões. E claro, não o time, mas a Turquia conseguiu esse campeonato em sequência. Vão representar então a região do International World Card. As regiões do International World Card no Mid-Season Invitational. Fizeram mais do que por merecer. Você vê. Um campeonato muito bem trabalhado. Muito dinâmico por parte da equipe da Super Massive. É. E do começo até o fim foram a melhor equipe desse torneio. Jogaram muito bem o todos contra todos. Tiveram seus jogos com erros. Tiveram seus vacilos. Mas no geral foram uma equipe muito estável. Sempre jogando muito bem. Sabendo se adaptar. Já chegaram no Mid-Season Invitational. Entendendo o metagame. Entendendo o que eles tinham que fazer para vencer cada jogo. Estudaram muito bem cada equipe. E agora só tem que levantar o cinturão. E carimbar o passaporte para o Mid-Season Invitational. Com toda a certidade está aí então. Vamos levantar esse cinturão da batalha. Tipicamente ali do México. As lutas. As multi-lutas. Das lutas livres que foram famosas. Não há nada melhor do que um cinturão de campeão. Para a equipe da Supermassive. Que fez uma campanha incrível. Como o Jesse B falou. Com seus erros. Mas também com muitos acertos. A equipe que entendeu melhor esse campeonato. E está aí então. Levantando seu título. Levantando seu troféu. E garantindo a vaga para o Mid-Season Invitational. Parabéns a equipe da Supermassive. Um ótimo jogo. Uma ótima final. Um ótimo campeonato. Mereceram a vaga. Mereceram.